do Orfeão Universitário do Porto, que se apresentou pela primeira vez ao público em junho de 1912. Nessa época chamava-se Orfeão Académico do Porto e surgiu com o intuito de interpretar exclusivamente música portuguesa, contribuindo para o início de um período de renovação e valorização da canção portuguesa. Ao longo destes anos o Orfeão correu o mundo e participou em diversos festivais de música, tendo atuando em diversas cidades europeias, no continente americano, africano e até na Ásia. Desde 2005 realiza uma série de concertos pela cidade do Porto, apresentando várias peças do compositor argentino Ariel Ramírez, entre os quais se destacam a Missa Crioula e Navidade Nuestra. Vamos receber então, sob a direcção do mestre António Sérgio Ferreira, o Corpo Plástico do Orfeão Universitário do Porto. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL